Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natale. O Prêmio Nobel da Páscoa, desta vez, muitíssimo merecido. A campanha internacional pela abolição de armas nucleares não é uma entidade unificada. Ela abriga organizações não governamentais de uma centena de países que trabalham pela supressão dos arsenais nucleares. É uma espécie de guarda-chuva de grupos ativistas, como aquele que foi criado para a supressão das mínimas terrestres e que tem sido um sucesso internacional. A ICAN, singue em inglês, dessa associação, com sede em Genebra, na Suíça, está por detrás de um movimento que cresce dentro das Nações Unidas. Em julho último, um tratado para a destruição das armas nucleares foi apoiado por 122 países e já foi assinado por 53. A ONU tem 193 países-membros. Ainda falta adesão de um montão deles. E, por enquanto, nenhum dos oito países que têm oficialmente armas atômicas aderiam ao tratado. Aliás, já existe dentro da ONU um tratado de não-proliferação nuclear. Mas ele não diz nada sobre os arsenais já existentes. Procura apenas impedir que novos países entrem no clube. Os oito países que oficialmente têm a bomba são Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, China, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. Israel também tem 80 ogivas, mas nunca admitiu isso publicamente. São, então, no total, 14.900 bombas atômicas. Os russos têm 7 mil, os americanos têm 6 mil e oitocentos. A ICANN está preocupada porque as duas principais potências, justamente a Rússia e Estados Unidos, já desenvolve planos para modernizar suas ogivas. Claro que estamos vivendo um período de tensões por causa da Coreia do Norte. Mas nenhum especialista acredita que ela cumprirá a ameaça de explodir uma bomba atômica nos Estados Unidos ou em territórios de aliados americanos. E tem também o troglodita do Donald Trump, que já ameaçou destruir totalmente os norte-coreanos. E não falar nisso, a diretora executiva do ICANN, Beatrice Finn, algumas semanas qualificou o Donald Trump de idiota. É assim que o mundo gira. Boa noite.